O Band News em Alta Frequência fica por aqui, mas antes eu só deixo um abraço aí para o nosso ouvinte, o Aurelio Pedro, ele que participa e ouve a Band News FM lá em Cafelândia, no interior de São Paulo, e aí nos acompanha pelo YouTube da Rádio Band News FM, lembrando sempre que você tem essa opção de acompanhar pelo YouTube as imagens aqui dos estúdios em São Paulo. Vamos nessa, Roberta? Vambora, até amanhã, beijo!